Olá, neste vídeo vamos entrar um pouco mais a fundo sobre a função de rubricas dentro da criação de atividades. Então, para acessar essa função, vamos criar uma atividade. As rubricas só estão disponíveis na criação de atividades e atividades com teste, ok? Para a opção da rubrica ficar ativa, nós precisamos primeiro colocar um título para a nossa atividade. Colocarei a atividade 3, envio de artigo, a motivo de demonstração. As outras opções e configurações desta janela, eu entro em bastante detalhe no vídeo de criação de atividade. Então, neste, irei direto para as rubricas. Primeiramente, o que são as rubricas? Elas são listas de critérios de avaliação para certa atividade ou turma. As rubricas servem como um norte para os alunos, para que eles saibam quais critérios serão avaliados, qual será a distribuição de pontos, se houver pontuação, etc. Então, se clicarmos na opção mais rubrica, a última opção à direita da tela, podemos escolher entre três opções, criar a rubrica, reutilizar a rubrica e importar do planilhas Google. Vamos primeiro criar uma rubrica. Somos direcionados para uma janela na qual podemos configurar nossa nova rubrica. Logo abaixo do título da nossa atividade, temos um aviso. Adicione os critérios que você usará para avaliar os trabalhos dos alunos e os níveis de desempenho ou as descrições que você quiser incluir. Os alunos receberão uma cópia dessa rubrica junto com a atividade. Ou seja, realmente funciona como um guia e um norte para os alunos e para deixar claro como aquela atividade será avaliada. Logo abaixo deste aviso, podemos escolher se nossa rubrica utilizará pontuação ou não. Ela vem ativada como padrão. Se desativarmos usando o botão azul, é possível perceber que o campo dos pontos some. Deixarei ativo para podermos demonstrar a utilização completa das rubricas. Podemos também classificar os pontos como ordem decrescente ou crescente. Na decrescente, os níveis de desempenho serão ordenados do que mais pontua para o que menos pontua e no crescente a ordem muda. Abaixo temos as configurações dos critérios e níveis de desempenho que podemos configurar. A primeira opção é o título do nosso critério. Colocarei gramática e uso de português. A segunda opção é a descrição do nosso critério, caso seja necessário. Posso colocar uma exemplificação para os alunos, por exemplo. Abaixo da descrição, podemos configurar os níveis de desempenho deste critério. Então, colocarei que neste critério o aluno ganha 30 pontos se obtiver o nível ótimo, 20 pontos se obtiver o nível bom e 10 pontos se obtiver o nível regular. Abaixo ainda temos um campo de descrição por nível de desempenho que podemos usar para colocar as instruções de pontuação que colocamos na descrição do critério, por exemplo. Você pode organizar essas descrições da maneira que preferir. Já preenchemos um critério completo. Aí eu vou abrir uma outra janela aqui, a qual já deixei preparada com uma rubrica completa. Além do critério de gramática e uso de português, também adicionei o critério lógica argumentativa, com a descrição de critério compreensão do texto e conexão lógica entre as ideias abordadas, e o critério conclusão, com a descrição lógica da conclusão e cabimento com os argumentos levantados. Note que o aluno que obtiver a pontuação máxima em todos os critérios obtém a pontuação máxima que defini como sendo 100 pela soma das minhas pontuações máximas por critério. Pode-se criar até 50 critérios e até 10 níveis de desempenho por cada critério. Se clicarmos nos três pontinhos no canto inferior direito de cada nível de desempenho, podemos excluir, se necessário. Não irei excluir e clicarei em salvar no canto superior direito da tela. Somos redirecionados à aba de criação de atividade, na qual podemos postar a nossa atividade com a rubrica adicionada. Agora podemos passar para a utilização das rubricas na correção dos trabalhos. Se eu entrar na visão da minha atividade, posso ver os trabalhos que já foram enviados pelos alunos. Se eu clicar no trabalho, a atividade abre em outra janela, na qual podemos realmente corrigir o que foi enviado. Aqui, pedi para minha colega enviar um artigo a motivo de demonstração, e é um artigo disponível de forma livre, do Marcelo Iqueda, sobre o artigo terceiro da Lei do Audiovisual. No ícone das linhas com símbolo de visto, podemos utilizar as rubricas para fazer a correção dos trabalhos e a nota será gerada automaticamente. No ícone com um balãozinho, podemos fazer comentários na atividade. Deixarei na opção de avaliação. Temos as seções divididas pelos critérios que criamos, e podemos clicar nos quadrados que dizem respeito aos níveis de desempenho de cada critério. Digamos que a Diana, minha aluna, tenha cometido apenas um erro de português, que a lógica argumentativa dela foi ótima, tudo fez sentido para mim, e que a conclusão dela também foi muito satisfatória. Lá em cima, a nota dela já foi gerada automaticamente, 100, de acordo com os nossos critérios. Posso também, ao final de tudo, mandar um comentário para a Diana sobre o trabalho dela. Vou colocar aqui, excelente trabalho. Quando eu estiver satisfeito com a pontuação e com a avaliação do trabalho ou atividade, posso clicar no botão Devolver, e a Diana terá acesso à nota dela gerada com a utilização das rubricas. Ainda, na setinha à direita, podemos clicar para escolher Devolver apenas este envio, ou vários envios caso o aluno tenha enviado mais de um arquivo. Eu não clicarei em Devolver agora, pois quero mostrar para vocês uma outra possibilidade de como fazer essa avaliação. Voltando para a aba da entrega dos alunos, podemos clicar no nome do aluno que já fez o envio da atividade, no meu caso a Diana, e seremos levados para a área de avaliação. Podemos acessar o arquivo novamente, e logo abaixo utilizamos os critérios que criamos para fazer a avaliação. Novamente, quando finalizarmos, podemos clicar em Devolver, mas agora no canto superior esquerdo da tela. Rapidamente, voltando à nossa aba de criação de atividades, as outras opções de criação de rubricas são bem intuitivas. Na opção de Reutilizar Rubrica, podemos escolher uma rubrica já utilizada anteriormente, você também pode escolher reutilizar rubricas de outras turmas que você ministra, ou, na terceira opção, também pode fazer o upload de uma planilha do Google, com as descrições de como será a pontuação da atividade, caso não queira utilizar o sistema nativo do Google Classroom. Explora a criação de rubricas para o desenvolvimento da sua turma. Até o próximo vídeo! A Criação de Rubricas